Oi, pessoal, tudo bom? Vídeo de abertura de caixa do Avon e hoje nós temos a campanha 7 de 2022. Eu sou a Evelyn e você está no Desejo de Beleza. Pedido que veio organizado dessa vez, de vez em quando o Avon manda o pedido levemente organizado aí. Achei que veio bonitinho, organizadinho. Antes que vocês me perguntem, esse delineador é aquele delineado novo lá, eu vou deixar aqui do lado a foto dele, o delineador. Eu fiz a resenha já, já está editada, essa semana ainda sai, tá bom? Essa semana ainda vou postar. E esse batom é ultramatte, rosa, pink, alguma coisa, não sei. Eu vou ver o nome ali e depois eu escrevo aqui embaixo pra vocês, tá bom? Meu pedido deu R$326,00, não foi muita coisa, mas eu pedi muita coisa que eu queria. Ai, gente, esse pedido está ótimo. Barrotado de esmalte. Vou começar com esse item que eu pedi pra mim. Um raladorzinho vermelho, estou montando as coisas na minha cozinha tudo em vermelho, então quando aparece alguma coisa vermelha eu saio correndo pra pegar. E esse raladorzinho, eu não lembro se estava no outlet, acho que sim, eu acho que ele estava no outlet. Sim, ele estava no outlet por R$4,99. Aí eu aproveitei pegar, não sei se é muito bom. Estou passando o dedo aqui, não está ralando meu dedo. Ainda bem. Porém, vamos ver na hora que a gente tiver que ralar algum legume pra ver se ele vai ralar bem, não é verdade? Um item que veio de brinde, que eu achava que eu não ia receber, mas no final está aqui. E veio combinando com a decoração da minha cozinha. É o coco, gente. Esse coco estava sendo só pra 1 e 2 estrelas, mas aí eu recebi uma mensagem de que se eu mandasse pedido agora nas campanhas 7 e 8, eu ia receber também. Então eu mandei agora na campanha 7 e recebi esse tema. Acredite sempre nos seus sonhos. Achei linda demais e combina com a minha cozinha que vai ser toda em tons de vermelho, né? Temos pedido de cliente esse esfoliante da linha Footworks. Também pedido de cliente um creme depilatório desse, depilatório para o corpo. E pedido de cliente também um sabonete gel de limpeza facial com carvão ativado da linha Renew, que é muito bom esse sabonete e a cliente pediu porque ela gosta. Temos o brinde da Pivi, que nessa campanha veio esse body splash da linha Radiante Spontânea, que pra mim é um dos melhores, ele é um frutalzinho delicioso, bem fresquinho pro verão, esses dias quentes que estão fazendo agora, gente, maravilhoso. Com certeza, se você não provou, vale a pena experimentar. O preço deles eu acho ok pela quantidade, né? Que é 200ml, mas a duração dele não é tão grande. Pra mim, o azul ainda é o melhor. O azul, ele tem uma notinha de baunilha deliciosa. Esse aqui é um floral frutal, bem delicioso, bem gostosinho, vale muito a pena também. E veio como brinde, então tá ótimo. Pedido de cliente, dois olhinhos desse da linha Reconstrução Extrema. Esse óleo é maravilhoso, gente. Eu tenho e uso ele frequentemente. E aí a cliente experimentou o meu, inclusive, e ela amou. E aí pediu pra ela. Pedido de cliente, um protetorzinho de cabo desse de celular da linha do Mickey. E a coisa mais fofa do mundo, gente. É muito fofinho, muito lindinho. Certeza que a minha cliente vai amar. Pedi pra mim, que estava no Outlet, mais uma garrafa dessa de um litro. Porque assim, eu tiro a minha garrafa da geladeira, esvazio ela, depois eu não encho. Aí se eu tiver duas, eu encho uma, enquanto a outra tá comigo andando pela casa, entendeu? Porque as minhas garrafas de água é assim, elas andam comigo pela casa. Onde eu tô, eu tô bebendo água. Se eu não levar uma garrafa comigo, eu acabo não bebendo água o dia inteiro. Não sei se vocês são assim, mas se vocês são igual eu, que esquecem de beber água, então leve uma garrafa com você, porque aí você não vai esquecer. O produto de cliente desse roll-on aqui são 10 unidades, gente. Então, só mostrando aqui pra vocês, mas são 10 unidades desse roll-on aqui. A cliente gosta. E aí eu pedi pra mim, pra provar, esse novo aqui, que é o Baby Smell. E o cheirinho dele, gente, é muito nenenzinho. É cheirinho de neném, perfeito assim. Cheiro de neném. Ai, que delícia. Eu amei. O roll-on eu uso no dia a dia. Às vezes eu vou atender uma cliente ali próximo, eu não quero passar aquele desodorante aerosol forte, sabe? Aí eu uso o roll-onzinho, sabe? Que ele também não segura tanto. Aqui fala 48 horas de proteção, mas ninguém vai ficar dois dias sem tomar banho. Eu não sei o que tá acontecendo com a Avon, mas tá mandando em falta as revistas. Esse mês eles só mandaram da Campanha 7 e mandaram duas modicas e não mandaram nenhuma revista de beleza. Não sei o que tá acontecendo com a Dona Avon. Se alguém souber, me explique, porque aqui tá uma falta de revista. Já é a terceira campanha que a revista não vem. Era pra vir a revista da Campanha 9? Não veio. Agora vamos pros itens de maquiagem. Tem bastante itens de maquiagem. Como a minha caixa veio organizada, veio dentro do saquinho. Normalmente vem tudo espalhado na caixa. Na realidade é essa. Pedido de cliente, duas unidades dessa base compacta 3 em 1 aqui, na cor 210Q. Ela pediu pra eu avisar ela quando eu entrasse em promoção e aí entrou numa promoção bem boa. Eu ainda consegui dar mais um descontinho pra ela porque tava com uma promoção melhor ainda na revista da revendedora. Então fique esperta. Se apareceu uma promoção de revista de revendedora, oferece pra aquela tua cliente que você sabe que compra aquele item. Que aí você ganha um dinheiro de cliente. Um pó facial na cor bege claro, né? Bege 202N. Na verdade é o tom que eu uso também. E esse pó é muito bom. Eu gosto dele, viu? Deixa a pele sequinha, mas não deixa a pele ressecada. É ótimo. Um pedido de cliente dessa máscara super à prova d'água aqui. Eu nunca testei essa máscara. Na verdade eu tenho uma resistência com máscara à prova d'água porque dá muito trabalho pra tirar. Mas quando você vai em piscina, praia, alguma coisa assim que você quer estar maquiada, a máscara à prova d'água é a menor pedida, né? Porque ela não vai ficar saindo nada. Pedido de cliente, um ultra gloss nessa cor rosa sereno. É um rosa bem clarinho. Não tenho como mostrar pra vocês porque o lacre não deixa mostrar. Mas é uma cor bem clarinha, sabe? Bem fofinha. E pedido de cliente também um lápis desse que é olhos e boca na cor vermelho, que é um vermelho lindo, que eu já fiz resenha pra vocês. Está aqui nos cards. Vou deixar linkado pra vocês assistirem. Pedi 5 esmaltes desse do glitter. 3 deles são pra mim, pra fazer estoque, sim, porque eu tô com medo desse bichinho lá acabar. Esse aqui é o Só Brilha, né? De Color Trend. 2 desse é de cliente e 3 desse é pra mim. Isso aqui tudo é medo, gente, sabe? É medo que chama, né? Pedido de cliente as 3 cores novas, que ela já pediu os 3 tons, gostou na resenha, viu? Que as cores são lindas. E como esse tom aqui parece muito Viva Pink, da linha 60 segundos, então eu falei pra ela, olha, é mais barato esse aqui. Gente, vender também é você entender o cliente, né? Tipo, tem cliente que só vai usar os quadradinhos porque gosta, diz que é de qualidade diferenciada. Mas eu acho a qualidade desses da linha Color Trend incrível também. E é 4 vezes mais barato. Então eu ofereço mesmo. Eu falo pra cliente, ó, tem esse aqui que é a mesma cor e é perfeito, a qualidade é maravilhosa. Quer trocar? Eu falo, ah, tá bom, pode ser. Quer mais barato? Pedido de cliente também temos aqui, ó, o esmalte rosê sabe tudo, que é um rosinha muito lindinho, que inclusive eu estou com ele no pé e eu mostrei essas cores novas aqui, ó, tá nos cards pra vocês verem. Um café gourmet, um verde safira, um céu azul e um preto todes. Então esses aqui são pedidos de cliente também. Na verdade eu tenho playlist dos esmaltes da Color Trend, então eu já mostrei todas as cores de Color Trend aqui no card. Vou deixar essa playlist linkada pra vocês assistirem, tá bom? E eu pedi pra mim, de estoque, um preto todes, que o meu já tá na metade pro fim e eu uso demais em atendimentos. Um rosê sabe tudo, porque essa cor é linda, eu passei ela no pé e me apaixonei. Já comprei outro pra não ficar sem. Um rosa perolado, que eu gosto muito de usar em fundo de esmaltes clarinho, sabe também, ele fica muito lindo. E eu, gente, amei demais esse rótulo novo de Color Trend, com as informações tudo certinho, falando que é 5 free. E a embalagem veio com a identidade visual muito boa. A Avon arrasou. E eu pedi um caramelo também, porque o meu já tá nos finalmentes, então eu pedi também. E pedido de cliente, um batom no tom rosa queimado. Esse tom é muito fofinho, gente, muito delicado. E o item que eu estava aguardando com muita ansiedade, que eu quero muito mostrar pra vocês, foi a minha compra que eu fiz. É dos jogos de prato rasos, que são vermelho e laranja, gente. É vermelho, entendeu? Então eu tinha que trazer uma hora ou outra e eu ia acabar comprando. Olha aqui, gente, meus pratos, gente, são lindos. Ele fala que é prato raso, mas ele tem uma curvatura assim, tá? Ó. Lindo, 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 gente. Eu amei demais, amei demais esses pratos. São quatro pratos e aí nessa promoção, se não me engano, estava R$69,90 o jogo com os quatro pratos. É barato? Não, não é barato. É cerâmica da Oxford, então tem um valor agregado, né? Muito baratinho também, não ia ter qualidade. E é lindo, é pesado, é incrível, poderoso. E eu estou apaixonada nos meus pratos. Aos pouquinhos eu tô montando a decoração da minha cozinha toda com coisas vermelhas. Só pra ter um padrão, porque é muito mais fácil achar vermelho do que outras cores, sabe? Essa é a abertura de caixa de hoje, eu tô super feliz com tudo, com o meu jogo de pratos, com todas as coisas que vieram. Não faltou nada de pedido de cliente, a única tristeza é, tá faltando revista no Avon, não sei porquê. Eu acho que eles estão fazendo isso de má vontade, eles estão fazendo isso pras pessoas pararem de pedir revista. Mas as minhas clientes, eu não sei as de vocês, comenta aqui embaixo como que é. Mas as minhas clientes gostam demais de olhar revista, folhear revista de papel. Então, não tem jeito, eu vou acabar, continuar pedindo. Porque uma hora eles vão ter que ceder e voltar até minhas revistas de volta. Porque eu não vou aceitar isso assim, de quietinha e fingir que nada aconteceu, não. Eles que lutem. Então é isso, pessoal, essa é a abertura de caixa de hoje. Muito obrigada por vocês terem assistido, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.